Música Somente no ano passado, 155 profissionais tiveram processos abertos no Conselho Federal de Medicina por erro médico. O problema é que os médicos brasileiros estão se formando sem a qualificação necessária. O Brasil tem mais faculdades de medicina que os Estados Unidos e a China. E a maioria delas não tem estrutura para formar bons profissionais. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que institui um exame nacional para selecionar os médicos que poderão exercer ou não a profissão. É o que conta para a gente a dramática reportagem especial da TV Câmara. Era um sonho da Graziella sempre cuidar do corpo. Ela, o corpo dela, era o mundo dela. Ela queria um corpo perfeito, né? Até que conheceu o Karol. São oito anos de agonia. Agonia, você não sabe o que é perder uma filha viva. Eu tenho uma filha viva e então eu perdi a minha filha. Ela é uma boneca de pano. Tristeza, indignação, raiva. Para mim não era médico, era um açougueiro, um charlatão, um mentiroso. Eu quero justiça. Renata tinha 32 anos. Era casada e queria engravidar. Mas durante um procedimento para identificar problemas de fertilidade, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo o pai, Luiz Felipe, houve negligência e ela demorou a ser socorrida. Desde então, Renata está cega e tetraplégica. Ela nunca mais terá na vida dela vida normal, entendeu? Apesar de todos os nossos esforços, o desespero de um pai tentando acordar sua filha, nem que seja para sentir um beijo dele, nem isso eu tenho. Graziella chegou a voltar para casa depois de uma lipoaspiração, mas passou mal e foi parar numa UTI, onde morreu menos de três dias depois. O sentimento sobre a Graziella é a saudade. Essa não tem como livrar dela, não. Não tem nada que substitua ela aqui em casa. Histórias como essas têm sido cada vez mais divulgadas pela imprensa. Casos recentes, como o da jornalista Lanucci, morta durante uma lipoaspiração, reacendem a polêmica sobre o número de acidentes em clínicas de cirurgia plástica. Mas o cirurgião Carlos Augusto Carpaneda afirma que muitas clínicas têm mais recursos para a realização de cirurgias do que os hospitais. E rebate a ideia de que a cirurgia plástica é a especialidade com o maior número de erros médicos. A cirurgia plástica é socialmente mais visada por se tratar de pacientes rígidos, pacientes saudáveis. E que eu acho que os acontecimentos negativos são tão poucos que quando eles acontecem, eles veem à tona como se fosse um grande desastre. Mas eu acho que fazem parte de uma estatística que estão dentro do esperado. Somente no ano passado, 155 profissionais tiveram processos abertos no CFM, o Conselho Federal de Medicina, por erro médico. Nove resultaram em cassação. Para o doutor Irangalo, os médicos estão se formando sem a qualificação necessária. O problema, segundo ele, está no excesso de faculdades de medicina, que muitas vezes não tem estrutura suficiente para formar bons profissionais. Lamentavelmente, nós temos 179 faculdades de medicina no Brasil. A maioria sem a menor condição de funcionamento. Então, o que está acontecendo é que esses cursos médicos, muitos deles não têm hospitales universitários. Automaticamente, o médico não tem contato com o paciente. Ele só vive de aula teórica. Hoje, o Brasil tem mais escolas de medicina que países como os Estados Unidos e a China. Com o excesso de recém-formados, surge outro problema. Muitos não conseguem fazer residência médica, considerada a melhor forma de especialização. Em 2008, por exemplo, as faculdades colocaram no mercado 10.825 médicos. Mas apenas 129 recém-formados tiveram a chance de fazer residência na área de cirurgia plástica. Quem não consegue fazer residência tem a opção de pagar por uma especialização. Mas como a lei brasileira não obriga o profissional a se especializar, muitos acabam pulando essa etapa. São médicos que atuam como especialistas em áreas como cardiologia ou cirurgia plástica, sem ter qualificação. Para tentar aumentar a segurança dos pacientes, tramita na Câmara um projeto de lei que institui um exame nacional para certificar a qualificação dos médicos recém-formados. Seria uma prova semelhante a que é aplicada pela OAB para os advogados. Quem não passar, fica impedido de exercer a medicina. Tenho certeza que o exame, o exame, a lá ou a aberto, diminui, diminui, diminui muito a quantidade do erro médico. Isso vai repercutir até como uma espécie de panorama de como as faculdades, que tipo de profissional, que tipo de formando, essas faculdades entregam para o mercado. Irangalo não concorda com a criação da prova. Segundo ele, a sociedade tem como saber quem são os profissionais qualificados, na medida em que o CFM já proíbe o médico de se apresentar como especialista, quando ele não tem formação específica. O Conselho Regional de Medicina é um órgão de defesa da sociedade, não um órgão de defesa do médico. Então, todo paciente que se sentir lesado, todo paciente que tiver uma suspeição naquele local onde ele vai ser atendido, ele tem que procurar o Conselho Regional de Medicina e denunciar. Ele está fazendo uma ajuda para nós. O Senado discute a inclusão de novos conteúdos nas salas de aula e também novas formas de educar. O objetivo é adaptar a educação ao mundo globalizado. A apresentação de vídeos e filmes nacionais e a inclusão da educação financeira no currículo das escolas estão entre as propostas. É o que nos mostra a reportagem da TV Senado. Olhos atentos na tela que exibe um documentário sobre a cultura indígena. Essa é uma aula de história numa escola de Brasília. O recurso de usar filmes ou documentários para complementar o conteúdo dado em sala é usado por professores de várias disciplinas. Além de melhorar a aprendizagem, a atividade desperta o interesse pela cultura nacional. Ninguém que gosta de ficar só lá na sala com o professor falando a matéria. Acho que a maioria aqui gosta de ver realmente como acontecem as coisas. Desperta o interesse cultural porque a gente vai ter acesso a um tipo de vídeo, de produção artística e a gente vai querer procurar para ver outros estilos do mesmo gênero. O que essa escola já faz pode ser uma regra em todas as escolas do país. Um projeto do senador Cristóvão Buarque, em tramitação no Senado, pretende incluir no currículo das escolas a exibição de filmes e audiovisuais de produção nacional. A carga horária obrigatória para esse tipo de atividade seria de, no mínimo, duas horas por mês. A exibição de filmes é interessante por causa disso, porque cria uma imagem na mente do aluno e aí a gente consegue direcionar melhor o conhecimento deles para que a informação que a gente passa para eles, para eles transformarem essa informação em conhecimento. É uma forma de estimular, de incentivar a produção nacional e também todos os vídeos que sejam de interesse educacional para o desenvolvimento da educação que tem a referência com o nosso Brasil. Os alunos da escola também contam com outra novidade. Aprendem noções de educação financeira em matérias como matemática ou sociologia. Uma medida que um projeto do Senado também quer que seja adotada para os alunos de quinta a oitava séries dos ensinos médio e fundamental do país. A ideia é tornar a educação financeira parte do dia a dia das crianças. A matemática financeira vai ser muito importante para a vida dele no mercado de trabalho e para ele próprio, para si próprio. O Senado discute ainda uma proposta para obrigar que conteúdos locais e regionais sejam incluídos nas aulas de história. Você começa a fundamentar a ideia de pátria, a ideia de comunidade, a ideia de sociedade a partir do momento que você conhece o desenvolvimento da sua história. Com o avanço das técnicas, com o avanço da globalização, a gente precisa de crianças estudando mais. Por isso, essas disciplinas são sugeridas e por isso fica necessário que eles demorem mais tempo na escola. Depois do intervalo, vamos fazer duas visitas à história e à cultura do nosso país. O Museu Rondon nos mostra o cotidiano das tribos do Mato Grosso. E o Museu da Misericórdia de Salvador expõe as belezas da arte portuguesa de três séculos. Vale a pena esperar um pouquinho. A gente volta já já.